Para os calouros de jornalismo e publicidade, mensagens especiais enviadas por egressos da Univale. A Univale me ensinou muito, eu encontro jornalistas que formaram em outras universidades que não tem a mesma formação prática que eu tenho e tive na universidade, porque eu aprendi muita coisa. E eu passei pela InterTV dos Vales, pelo G1, trabalhei no Globesport.com, hoje eu trabalho na TV Sudoeste, que é da Rede Bahia. Oi pessoal, tudo bem? Estou sabendo que vocês estão começando a caminhada no curso de jornalismo da Univale. É uma honra fazer parte dessa aula inaugural de vocês. Estou atendendo a um pedido do Dilemarcio Carvalho, que já foi meu professor, meu chefe, e hoje é meu amigo, colega de profissão. Noite com direito à música de qualidade. Tem calor o artista também. Mas o que o mercado quer de quem está chegando e saindo? O tema pautou a aula inaugural dos cursos de jornalismo e publicidade. Além da preparação acadêmica, é preciso estar muito atento àquilo que o mercado quer. O mercado mudou, ele exige novas habilidades, novas competências que a gente aprende na faculdade, mas a gente sempre precisa estar atento àquilo que o mercado quer desse profissional. E hoje o mercado quer um profissional multiprofissional. E essas possibilidades a gente trabalha dentro da universidade, mas a gente sempre também precisa ficar de olho no mercado. Para a área do jornalismo, as experiências desse capixaba Alexandre Capiche. Hoje, jornalista na InterTV dos Vales é um rosto conhecido da moçada e não escondeu nada da rotina de um repórter de TV. O profissional hoje no mercado de trabalho não pode ser apenas um, ele tem que ser um todo. O profissional do jornalismo, vamos focar, né? Não tem mais aquela história de que o repórter só faz reportagem. Não, o repórter tem que saber editar, o repórter tem que saber gravar, tem que saber fazer tudo. Tem que saber fazer todas as etapas do processo da reportagem, que é isso que estão pedindo hoje. O mercado de trabalho mudou, mas como será o perfil de profissionais que as empresas querem diante de um mercado tão competitivo? Com a palavra, o egresso da Univale, Manuel Assad, uma referência em gestão da comunicação e marketing político em Minas Gerais. Eu formei aqui na Univale em 2005, ou seja, já se vão 14 anos. E nesse tempo a comunicação mudou muito, eu também tive que me adaptar a essas mudanças. Então eu quero hoje trabalhar com essa turma justamente essas mudanças que vêm acontecendo na comunicação e como eles podem se preparar para essas mudanças. Para o curso e alunos, esse encontro com profissionais do mercado diminui as distâncias entre a academia e as realidades que os futuros profissionais vão encontrar lá fora. Na verdade tem que ser alguém que entende os processos sociais, os signos sociais, que vê a comunicação no todo, só não dentro da sua área, jornalismo e publicidade, mas sim a comunicação no todo. E isso é um profissional de comunicação preparado para o mercado de trabalho. Como profissional, a gente ganha experiência e aplica isso tanto na vida acadêmica quanto no profissional da gente. A gente pegar isso como experiência e como foco é sempre bom, para a gente também poder pegar eles de exemplo e conseguir alcançar os nossos objetivos e nunca desistir. Univale TV, 15 anos.